Olá, esse é o seu ex-tricô Mulheres Ricas. Desculpe. Olá. Hoje eu sou mulher rica por osmose, um tempo, né? Às vezes a gente consegue ser mulheres ricas por osmose. Com certeza. É só andar com a pessoa certa, né? É, então, é só andar ao lado, né? Não é? Por exemplo, a Eileen. Não, a Eileen não conseguiu ser chique. A Eileen. Desculpa. Ela nasceu rica. Sou eu que estou falando, não é ela. Bom. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você pelo convite, adorei estar aqui. A gente vai... É, Lelê. Ela me perguntou qual é, mas é Lelê? É Lelê. Lelê não é nome de mulher rica, né? Se fosse a Alessandra é mais mulher rica, né? É, Alessandra ficaria... Alexander. Eu vou pôr um X também. Quando perguntar Alessandra com X, eu falo isso. Xa, Alessandra. É a versão mulher rica. Será que a gente vai falar daquela lista que vazou do camarote da cerveja de vipinhos e vipões? Foi você que fez essa lista? Não foi? Não, não fui eu. Mas conhece quem foi, mas não vai falar porque não é chique, gente. E eu queria saber o seguinte. Qual que é o critério de quem é vipão e quem é vipinho? Eu acho que, na verdade, assim, hoje em dia tem aquela fatia chamada o novo rico. Sei. E aí são muitas pessoas, graças a Deus, né? Muitos ricos todos os dias acabam vindo. Então esses camarotes vips, eles querem... Eles não chegam a ser celebridade, mas é um novo rico que está querendo entrar nesse jet set todo que acontece. Então criaram esse camarote vip, que é geralmente pago. A presença vip é paga. Geralmente pago. E para esses novos ricos, essas pessoas que estão já começando a entrar, querem entrar no jet set, na moda, isso e aquilo, querem se sentir vip, não são celebridades, mas querem estar perto. Então, para mim, esse é o vip. Entendi. Porque o vipão mesmo é para celebridade, formadores de opinião. Celebridade de verdade, não é subcelebridade. Porque a gente, no Tidão Dado, no Blog Que Escreva, a gente fala sobre subcelebridades. São aquelas pessoas, justamente, que estão começando, tipo, ex-BBB, ex-Fazenda. Ex-Mulheres Ricas? Não, não tem. Ex-Mulheres Ricas, não, porque Mulheres Ricas já nasceu celebridade, né? Não é? Já é celebridade antes do programa. Não tem como ser ex-Mulheres Ricas. A não ser que perca tudo, né? Bom, é. Que não é o caso, esperemos que não aconteça. Quem sabe administrar, não, né? Exatamente. Eu, pelo menos, estou bem. Exatamente. A Val, por exemplo. Bom, aí, se o marido ficar pobre, ela fica também. Fica junto, né? Fica a Val. Fala Val, fica aquele climão. A gente sente o climão. A Brunete que gosta muito da Val, né? Só que ao contrário. A gente foi lá na casa da Brunete, ela fez um risoto pra gente. Ai, de camarão. Famoso risoto de camarão, Brunete. Brunete. Ela se vestiu de Alice no País das Maravilhas pra cozinhar pra gente. Como ela é linda, né? Ela é fofa. Ela é muito fofa. Ela é muito... Não tem como brigar com a Brunete. Como é que você consegue brigar com a Brunete? Nem a Val conseguiu brigar com a Brunete, né? Não dá pra brigar com a Brunete. Nem a Val conseguiu, né? Brigar com ela, então, ninguém consegue mais. Quer ver? Gominho. Gominho é vipinho, vipão ou vip? Bom, o gominho agora tá vipão. Tá vipaço, né? Vipaço, xará. Tá vipaço. Tá vipaço agora. Tá, ele é celebridade, já tá... Humor, enfim. Adriane Galisteu é vipaça. Vipaça. Ela já nasceu. Vipadérrima. Vipadérrima. Vamos pensar uma pessoa... Sabrina Sato é super vip. Super vip. A Grazi Massaferra também. Vipada. A gente tá falando de ex-BBBs. Aí agora se eu falar... Mas que já viraram celebridade, é consolidada, né? Ex-BBBcida Aeromoça. Provavelmente a verdade nem sabe quem seja. É, realmente nem consigo opinar. Ela não é público disso. Não dá. Aí não dá. Essa eu tenho que pagar sem restrição. Não sei nem se é vipinha. Porque a Bárbara Paz agora é vipona, porque ela tá na novela. É. Otaviano Costa. Otaviano Costa... O Otaviano Costa é o marido da Flávia Alessandra. E ele é marido da Flávia Alessandra, basicamente. Bom, então ele já entra no vipasso, né? Já entra no vipasso, porque... É, ele assombra... É um mais outro, né? É, um mais outro. Acompanha, senão ela não vai, né? Não pode ir. E aí, como querem que ela vá... Paula Lavini. Ah, é vipasso, né? É, vipasso, porque ela é dona do Caetano, né? A gente sabe que a dona do Caetano pode ser, tem que ser vip, porque senão ele não vai também. Mas Paula Lavini, além de tudo, é bonita, né? Eu acho que a gente tá falando de outra pessoa. Acho que a gente tá falando de outra pessoa também. Eu senti um clima aqui de dúvida. Não, acho que não. Eu tô falando da atriz. De uma atriz. Ela era atriz. Ela era atriz. Ah, ela era atriz. Há muitos anos. É, então, tem esse negócio também, né? De já ser vipasso e de repente sair, se afastar um pouco. E aí depois sai. Por exemplo, Lidia Bronde. Não tá. Lidia Bronde não aparece na televisão faz o quê? Uns 30 anos. Eu acho que ela vai ter que começar com o Vipinha de novo. Vipinha é ex-BBB, é isso que a gente estabeleceu. É. E Vip é aquelas pessoas que aparecem assim, tipo, sei lá, em malhação. É, que já estão querendo chegar a caminho, né? A caminho. Vocês estão a caminho. Entendi. A Anitta. A Anitta tá vipassa agora, hein? Agora tá vipassa mesmo. Pode ter um... Podemos falar que ser vipão é em fases da vida ou não? Eu acho que sim. O Naldo, por exemplo, também caiu. Agora ele casou com a Moranguinho. Agora eu acho que tá meio... Você viu o casamento deles ou não... Então eu tava nos Estados Unidos. Desculpa, gente. Não deu, entendeu? Eu tava ocupadíssima. Mas ela não podia ir. Tava em listas VIPs. Eu gostaria de saber se você tinha visto o abacaxi com as azeitonas enfiadas no abacaxi, que foi uma coisa de muito bom gosto. Eu queria ter a sua opinião. Foi tropical? Foi de dia? Era... Não. Então eu acho que não combinou muito. O abacaxi, aí tinha mussarelinhas enfiadas no abacaxi. Tinha as azeitonas já sem caroço, porque, né, gente? Por favor. E ovos de codorna. Ovos de codorna? Era muito, muito chique mesmo. Muito bonito. Não. Será que era uma coisa meio Hawaiian? Brazilian Hawaiian? Assim, né? Era uma coisa muito, muito de bom gosto. Se você disser o rostinho da mãe da Cusete, agora assim, ó, tem uma interrogação em cima de... É que gente que malha, né? Gente que malha come muito ovo. Precisa comer muito ovo, tá? É a Graciana e Barbosa que se alimentam de 16 claras de ovos por dia. Queria saber da mãe da Elinha. A mãe da Elinha continuou brava com você ou passou? Olha, no final ela veio me agradecer, tal, tudo, mas assim, aquela coisa, obrigada, nada assim, muito pelo que eu fiz, eu acho que eu merecia um obrigado melhor. Eu acho que você fez meio que demais, né? Nossa, fiz muito, gente. Fiz, fiz demais. Bebou pra viajar? Bebou pra viajar, é, falei, puxa, acho que assim, as pessoas que de repente não vêm de versos esplêndidos, acho que são um pouco mais agradecidas, né, pelas coisas, então acho que ela é um pouco mimada, assim. Entendi. Míbia, porque não tem voz, a gente sabe que não tem, né? O lance era se agarrar ali, né, Cusete, falar, por favor, Cusete, me leva pro Vipaço. Ó, brixou, brixou do Leonardo, né, também, tudo isso, levar pra Portugal, conhecer, porque é VIP, lá fora, né, as pessoas têm acesso. Eu adorei a gente pra Portugal, inclusive, que vocês fizeram. Foi bem bacana. E a Narcisa deu a maior força, né? A Narcisa queria ir junto, na verdade. Obviamente. Tivemos que segurar ela no rio, falou, Narcisa, não, dessa vez você não vai se aplicar, porque senão... Vai Narcisa, o que usa todo mundo, né? Então é isso, gente, tá esclarecido pra vocês? Agora, vocês pediram tanto pra esclarecer, tá aqui, Cusete, que sabe muito mais do que qualquer um de vocês, queridos, desculpa. É, então, na verdade, pra ser Vipaço, também tem que ser uma pessoa querida, admirada, formadora de opinião, não só a celebridade, né? Então pode, assim, ter muito barraco, nada dessas coisas, porque também você não é convidado, né? A Denizão não passa nem na porta. Ela também não sabe quem eu vou contar, assim que terminar. Ai, por favor. Obrigada. Eu vou atualizar com os pipinhos, Vips. Obrigada, querida. Obrigada a você, adorei, querida. Um beijo, Brasil. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.